Perda de peso saudável O jejum é benéfico? Perder peso de forma eficaz dependerá do seu corpo e das circunstâncias. Ações trazem resultados. Certifique-se de mudar sua mentalidade para realizar ações que o ajudem a obter os resultados que procura. Jejum O jejum pode ajudá-lo a perder peso, criando um déficit calórico. Ao restringir a ingestão de calorias, você não consome alimentos por um determinado período de tempo. Isso pode levar à perda de peso, porque seu corpo é incentivado a queimar a gordura armazenada como fonte de energia quando as reservas naturais de energia dos alimentos não estão disponíveis. De acordo com Eltline, o jejum proporciona vários benefícios à saúde, incluindo perda de peso, melhor controle do açúcar no sangue e diminuição da inflamação, bem como proteção contra certas condições como câncer e doenças neurodegenerativas. Existem diferentes tipos de jejum, como jejum intermitente, jejum em dias alternados e jejum prolongado. O jejum intermitente envolve restringir sua janela alimentar a um período específico, como 16 horas de jejum com 8 horas de alimentação. Este método é o meu favorito para recomendar com base nas descobertas do Dr. Stein Eckberg, porque é o mais fácil de implementar para proprietários de empresas em trânsito, estudantes ocupados e pessoas comuns. A maioria das pessoas concorda que você também não deve comer antes de dormir. Aqui você pode comer antes das 18 horas todas as noites, acordar com um café, chá ou água e depois comer entre 10 horas e 18 horas. O jejum em dias alternados envolve alternar entre comer e jejuar todos os dias. O jejum prolongado envolve jejuar por períodos mais longos, como 24 a 72 horas. Embora o jejum possa efetivamente ajudá-lo a perder peso, certifique-se de fazê-lo com segurança e consulte um profissional de saúde antes de começar, especialmente se você tiver algum problema de saúde ou tomar medicamentos. Para atenuar a desidratação, dores de cabeça e tonturas, certifique-se de hidratar-se frequentemente durante sua jornada de jejum. Observe que se você não mantiver uma dieta saudável e balanceada quando não estiver em jejum, ainda poderá ganhar peso ou não fornecer ao corpo os nutrientes necessários. Outras dicas saudáveis para perder peso. Para perder peso de forma saudável, certifique-se de perder peso gradualmente. Você não deveria perder peso rapidamente. Acima aprendemos que o jejum é eficaz, porque cria um déficit calórico que leva você a queimar gordura corporal. Seus efeitos do jejum serão potencializados se você fizer algum exercício leve pela manhã, antes da refeição das 10 horas. O exercício é bom para o nosso corpo, então você pode melhorar os resultados levando um estilo de vida mais ativo. Prefiro me exercitar pelo menos 4 horas por semana. Certifique-se de desfrutar de caminhadas, corridas, ciclismo, natação ou outras atividades. Faça uma dieta saudável e equilibrada que inclua frutas vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Evite alimentos processados e com alto teor calórico. Hidrate-se regularmente bebendo bastante água. Desfrute de um chá rico em antioxidantes diariamente ou em dias alternados. O sono afeta seus processos metabólicos, portanto, durma de 7 a 8 horas a cada 24 horas para ajudar seu corpo a descansar, reparar, relaxar e se recuperar. Reduza os fatores estressantes em sua vida porque isso faz com que seu corpo produza cortisol, o que pode contribuir para o ganho de peso. Manter-se ativo por meio de meditação, yoga ou até mesmo exercícios de respiração profunda pode ajudar a reduzir os efeitos do estresse em seu corpo. Consulte um profissional de saúde. Consulte um profissional de saúde para aconselhamento personalizado. Se você tem algum problema de saúde ou está tomando medicamentos, consulte seu médico antes de iniciar um programa de perda de peso. Lembre-se de que a perda de peso saudável é gradual. Certifique-se de fazer mudanças sustentáveis no estilo de vida que o ajudem a manter resultados a longo prazo.